A Prefeitura Municipal de Pacajude, através do prefeito Marcos Paixão, em comemoração aos 80 anos de emancipação política nesse município, hoje inaugurando aqui essa quadra poliesportiva, além da reforma e ampliação dessa escola de ensino fundamental, no caso aqui a escola Alba Laranjeira. Bem como também essas carteiras que serão entregues a toda essa escola, essas carteiras que foram conseguidas através do governo federal. Daqui a pouquinho nós iremos colher informações e conversar com algumas autoridades que estão aqui nessa inauguração. Conversar aqui com o prefeito Marcos Paixão, hoje sendo entregue a reforma e ampliação dessa rede de ensino municipal, no caso a escola de ensino fundamental Alba Laranjeira. Hoje, na verdade, podemos constatar aqui que o trabalho ficou belíssimo, enfim, podemos constatar também que a administração perdeu tempo, Marcos, a partir de agora. É trabalhar, trabalhar e obras virão ainda mais. Com certeza, esses dois anos foram de muito sacrifício, muito esforço para a gente organizar as coisas, mas graças a Deus nós estamos podendo ter a oportunidade de realizar as obras que a população está precisando. Aqui na escola do Buriti, uma escola importante, Alba Laranjeira, uma escola que tem muitos alunos, se aproxima de 200 alunos nessa escola, precisava urgentemente de uma intervenção, de uma reforma. É uma escola nova, uma escola que completa hoje oito anos, porém a obra não foi feita de qualidade e as parede já estavam todas se desmanchando. O relato aqui da diretora sobre isso foi até um pouco dramático, mas nós conseguimos aqui resolver esses problemas. Nós reformamos a escola e sala de aula, reformamos os banheiros, reformamos a cozinha, nós construímos uma nova sala de aula que nós destinamos para uso da biblioteca, então nós fizemos aqui uma grande reforma na escola. E nós também aproveitamos e reformamos a quadra. A quadra aqui estava sem condição de fazer qualquer atividade artística ou esportiva. Eu estive aqui no ano passado no Festival Junino e presenciei que a quadra não tinha condição nenhuma, nós aproveitamos e refizemos a quadra com altíssima qualidade, quer dizer, então da quadra até a sala de aula houve melhora e reforma na escola. Isso é motivo de alegria para a gente. O nosso sonho é que todas as escolas do município de Pacajus recebam esse tipo de intervenção fazendo com que a escola tenha, seja reformada e qualificada para os alunos. Eu acho que é isso, nós estamos trabalhando no sentido de melhorar a qualidade do ensino. E faz parte desse tipo de investimento e nós estamos felizes por isso. Marcos, colégio novo, muito justo e carteiras novas. Muito bem. Nós estamos entregando aqui agora, as imagens eu acho que você pode mostrar aí, são 185 novas carteiras. Você pode ver que o modelo é totalmente diferente, não é aquela tradicional com o braço. É de aço, aí vem madeira, vem plástico, mas é uma cadeira de altíssima qualidade, que está sendo entregue aqui para todos os alunos da escola, que é a segunda escola onde a gente faz a entrega. A primeira entrega foi na base, agora aqui. Mas nós temos aí, são 4.900 imobiliários novos, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino infantil, imobiliários para os professores. Toda a rede de ensino vai receber esse imobiliário novo. A nossa ideia é que todas as escolas tenham carteiras novas e tire aquelas carteiras que há muitos anos estavam dentro da sala de aula, prejudicando, cadeiras que estavam quebradas, entortando, cadeiras com pregos, que de repente às vezes até causavam acidente para os alunos. Graças a Deus nós conseguimos adquirir essas cadeiras e nós estamos entregando também nessa escola para comemorar o aniversário da escola e a festa do município. Conversar aqui com o professor Glauber, ele que também é secretário de educação do município de Pacajus, falando da importância dessa reforma e ampliação dessa rede de ensino municipal. Glauber, bom dia. Bom dia, Chico Neto. Um dos pilares da educação é a infraestrutura física. Nós vimos trabalhando fortemente nos dois primeiros anos a gestão do prefeito Marcos no que refere à gestão do pedagógico, que isso tem sido mostrado através das avaliações externas e hoje nós estamos entregando aqui uma escola num padrão que nós achamos adequado, como você pôde ver nas imagens que vocês fizeram, com salas de aula totalmente reformadas, com ampliação de novas salas, criação de um espaço adequado para a biblioteca e a entrega do mobiliário. Então, essa infraestrutura, somada ao trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido, é fundamental para que as nossas crianças possam ser alfabetizadas e ter a sua aprendizagem no período certo. E isso, com certeza, Chico Neto, essas crianças, ao chegar no ensino fundamental 2, no ensino médio, não terão as mesmas dificuldades e poderão acessar melhores lugares. Então, a escola é mais do que um espaço interativo de aprendizagem, é também um local de transformação social. A gente nota também que a própria infraestrutura, no sentido de dar uma condição melhor para o professor, né? Exatamente, porque para que o professor trabalhe bem, para que o aluno consiga aprender, é necessário que nós tenhamos uma estrutura mínima. Então, essa é a estrutura que nós estamos construindo, com materiais modernos e de qualidade. Essa aliança entre a Secretaria de Educação, diretores, professores e pais de alunos é fundamental para que a educação possa acontecer. Porque se faltar um desses pontos, a educação fica comprometida. Tem que se falar também na questão das novas carteiras que foram, digamos, em parceria com o governo federal dessa forma? Exatamente, esse é um fator, Chico Neto, que é através do plano de ações articuladas, que isso demonstra o recobrar do município. O município está limpo para poder fazer esses convênios. Então, são mais de 4 mil carteiras que nós estamos recebendo e a Escola Alba Aranjeira hoje recebe 184 novos kits, que é muito diferente daquela que nós estudamos no nosso tempo, como você pode ver, né? É uma mesa com uma cadeira, realmente um material adequado, anatomicamente, uma coisa de qualidade pensada para esses alunos. Quer dizer, agora é da continuidade e partido de um princípio que daqui para frente o patamar é esse, com essa qualidade. Exatamente, essa é a referência, é daqui para frente. Há que conversar aqui com a diretora e professora da Escola de Ensino Fundamental Alba Aranjeira, falando da importância dessa reforma e ampliação dessa escola. Bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande, né? A gente vê uma escola reformada, como aconteceu essa reforma. Porque geralmente, quando falava-se em reforma, em outras administrações, era simplesmente pintar. E aqui não foi assim. Aqui foi praticamente arrancado o reboco todo de cantina e banheiros, e feito, colocado cerâmica nova. A quadra, que era um grande problema que a gente tinha aqui, porque na realidade não havia um piso industrial. Havia lá umas britas, onde esse menino rasgava os pés, cotovelo, joelho, isso era constante. E aquilo me angustiava muito. E agora, eu até convido a população que quiser viver como ficou a reforma, que venha, que as portas vão estar abertas. Eu vou ter o maior prazer em mostrar para essas pessoas como aconteceu isso aqui. Porque foi uma reforma de verdade. Os banheiros estão lindos, pias de mármore, a cantina, tem balcão de mármore, pia de mármore, prateleiras de mármore. O piso da quadra é um dos melhores pisos, acredito que até o melhor de Pacajú, segundo me disseram. Porque realmente ficou tudo muito bom. A escola está linda, maravilhosa. E a gente queria agradecer a administração por ter tido esse olhar tão carinhoso para a nossa escola, ter feito essa reforma tão verdadeira. Sem falar na questão da estrutura, onde o professor também trabalha com qualidade. Com certeza. E a gente ainda recebeu hoje, a escola completando oito anos, sete anos que funciona, que eu estou à frente como diretora também. E a gente recebeu ainda de brinde aí, essas cadeiras, essas mesinhas do material de ótima qualidade, que o aluno vai se sentir muito mais confortável, o professor também vai receber a sua, o professor fica mais motivado para trabalhar, porque é uma escola toda bonita, toda bem estruturada. Nós não temos assim, digamos assim, isso aqui está precisando ajeitar, não. São salas, dentro da medida do possível, quem sabe está muito quente, mas são salas todas com quatro ventiladores tufões, né, então bem arrumadinhas, muito arborizada a escola, as salas de aula ventiladas, ou seja, nós temos todas as qualidades, né, tudo que a gente precisa para que a gente possa se deslanchar, dar uma arrancada grande para melhorar cada vez mais o pedagógico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho